Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Enquanto tem jogadores simulando a realidade, pensando que eles estão em campos medievais ou com lutas futuristas, tem gente que gosta de simular a realidade com jogos pra casamento. Sim, cara, e é um negócio que deu muito certo. Por exemplo, tem um jogo chamado Case-se com o Sr. Darcy, que foi viabilizado no Kickstarter e agora foi viabilizada também uma expansão desse jogo. E os personagens são conhecidos de um romance de Jenny Austin chamado Orgulho e Preconceito e, por muita coincidência, a Bia leu esse livro, né, Bia? Claro. Do que se trata o livro? Usa todos os seus conhecimentos literários. É um livro de romance antigo, né, Jenny Austin, ela é conhecida na época dela por escrever livros com críticas sociais e... Só que o livro é todo voltado em casamentos e quem vai casar com quem, e a pessoa, o cara é rico e a menina é pobre, como eles vão ficar juntos e etc. E essa é a temática do livro, pessoas querendo casar, que não é à toa que fez o jogo sobre isso. Nossa, não tem desvantagem, hein? O enredo mais chato que eu vi na minha vida. Mas beleza, do que se trata esse card game? Você vai escolher uma das personagens femininas e vai trabalhar pra ganhar pontos e atrair a atenção dos pretendentes disponíveis. Então essas heroínas vão fazer de tudo pra participar de eventos e melhorar as suas personagens e vai ter algumas vantagens obtidas através da utilização da sua astúcia. Então todos os seus esforços são na esperança de se casar bem e tornar o seu personagem mais satisfeito no final do jogo. Fala a verdade, Bia. Deu vontade de jogar ou não? Não, não. Claro que não, né? Ah, mas você não gostou do livro? Eu achei o livro engraçado, mas pra ler o livro. Porque eu acho que os personagens do livro, eles foram muito fraquinhos. Tirando a personagem principal, que era mais revoltada. Porque é todo mundo muito fútil nesse livro, então... É muito complicado. Meu, a expansão desse jogo, no Kickstarter, ela pediu 10 mil dólares pra ser viabilizada e já tá em 24 mil dólares, ou seja, é um sucesso total. Quem será que é o público-alvo, Bia, desse jogo? Ué, são meninas que gostam de romance, são as mulheres mais velhas que gostam de romance, porque é um romance muito antigo, entendeu? Então tem fãs no mundo inteiro em todas as décadas, entendeu? Então, eu não sou o público-alvo, e aposto que vocês também não. Se alguém ficou com vontade de jogar esse jogo, comenta nos comentários lá, mas eu acho meio difícil. Pelo menos serve a nível de curiosidade. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Game Over 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 Game Over